Quando a gente fala de... a gente tá aqui no momento de descontração, falando bobeira, não é verdade? Se quiser juntar nós dois, eu tô jogando as histórias, tira da merda. Eu sabia que ia ser engraçado, tá ligado? Eu falei assim, no mínimo a gente vai falar sobre Kimbanda, mas vai mostrar que a gente tem vida também, que a gente não é um cara que fica dentro de uma caverna, catacumba, acendendo tovela e fazendo merda. Não, não é isso aí, tá entendendo? A gente tem uma vida por fora, tem personalidade própria, tem o direito de ser quem a gente quer ser. A Kimbanda, ela sempre estimula a pessoa a ser quem ela quer ser. Não adianta eu querer estimular uma pessoa a ser uma coisa, que ela não tem o chamado pra isso. A vocação ali. É, que nem você ficar forçando a barra pra um cara ser sacerdote, sendo que o cara, você sabe que o cara não tem responsabilidade nem de pagar a conta de água e luz em dia, ele não vai ser um bom sacerdote, entendeu? Então, tipo, é... Eu penso, penso eu, que a Kimbanda, ela trouxe da forma que nós cultuamos ela, e que a Kimbanda, ela sofreu modificações, não foi só na minha mão, foi na mão de várias casas que resolveram dar o grito de independência da Kimbanda, né? Então, por exemplo, assim, a Kimbanda era muito vinculada a Umbanda, ela era muito vinculada aos cultos de nação também, lá no Rio Grande do Sul, e de repente surgiu um grupo de insurgentes que, de uma forma ou de outra, conseguiram enxergar em maioral o tótem central de um caminho religioso, tá? Conseguiram enxergar uma deidade e deram o grito de independência e falou, ninguém precisa de Umbanda pra tocar Kimbanda. Pode ser separada. A Kimbanda, ela vai ser independente a partir de agora, entendeu? Tipo, vai ser independente a partir de agora. Não precisa de... Não precisa estar vinculado a... Ah, não precisa estar vinculado a isso e aquilo. E o que me preocupa hoje é que tem muita gente que tá tentando fazer o caminho reverso. Ou seja, deixar a Kimbanda dependente novamente de alguma outra religião. Entendeu? Por quê? Porque esses caras, eles não foram feitos dentro dos preceitos onde a Kimbanda tem jogo, oráculo próprio, tem formas de assentamento próprio, desenvolvimento mediúnico próprio, herbário mágico próprio, conhecimento botânico próprio, enfim. Mas aí, Danilo, não é um cara que ele não quer ser da Kimbanda, mas ele quer ter a Kimbanda ali como um cão de guarda dele ali? Muitos caras fazem isso. Mas a maioria é que não quer passar uma visão ruim pra você dar tudo. A imagem que ele quer passar não é de Kimbandeiro, né? Ele não quer assumir a identidade de Kimbandeiro, mas ele quer ter aquele... Ele quer falar que ele é Kimbandeiro, mas ele quer pôr uma roupa branca. Sim. Ele quer pular sete ondinhas. Ele quer pular sete ondinhas na praia. Ele quer ter o direito de pôr a roupa branca. Até aí, tudo bem, cara. Ok, velho. É, o problema é dele. Só não vem falar que ele é igual a eu. Só não vem falar que ele é igual a ele. Posso falar pra você nesse sentido. Tá. Não vem falar que ele é igual a ele. O que não é. E aí, eu acho que o caminho que ele falou, ah, estão querendo fazer o caminho contrário. Sabe qual é o caminho que estão querendo fazer agora? Estavam querendo uma polêmica, a gente entrou num agora. A gente vai entrar num já agora. Vamos entrar logo com voadora. O caminho que eles fazem contrário é o quê? Já que, por exemplo, subiu lá a hashtag, Exu é o diabo. Beleza, Exu não é o diabo. Exu é o diabo. Foi lá o padre, né? Teve a marcha pra Exu. Ah, padre. Não, e tem o ponto. O padre rezava e o povo acompanhava. Quanto mais o fogo ardil, ela dava a gargalhada. Um ponto falando do sofrimento que as bruxas passaram. E eles põe um representante desse sofrimento. É, não, mas tudo bem. Tudo bem. É maleus, maleficar é história pra boi dormir, né? O caminho que eu vejo que eles estão querendo fazer pra voltar é falar assim, não. Então, Exu de Umbanda e Exu de Quimbanda é a mesma coisa. Esse é o caminho que eles estão usando. E eu defendo. Não é. Tá? Não é. Se você... É o que eu falo. Dentro de... Pra mim, dentro do mundo de Exu e Pombagira, tem Exu na Umbanda? Tem. Tem Exu na Quimbanda? Só tem. Só tem Exu no Candomblé? Tem. Então, a gente entende que se Exu tá em tudo, ele é toda a esfera. Toda a esfera gira em torno desse nome. Só que quando você pega... Vamos trazer isso pro mundo. Vamos trazer isso pra uma visão... Uma ideia até meio de política. Eu não sou um cara politizado, tá, gente? Se eu falar, talvez qualquer besteirinha não... Não me... Não precisa ser tão incisivo nos comentários. Mas vamos imaginar a ideia de extrema-direita, extrema-esquerda e o centrão. Dentro dessa esfera, existem essas entidades. Que vai ser aquele espírito que ele é de extrema-esquerda, e é aquela esquerda molotov, e ele não aceita a imposição de jeito nenhum. E ele pode até começar a se manifestar no filho, às vezes, porque o filho tá na Umbanda. Mas vai falar, mentira daqui, eu quero sair daqui. E ele não volta. E ele nem gosta de trabalhar ali. Não se enquadra, né? Porque ele tá fazendo de tudo pra sair dali. O de extrema-direita, ele vai fazer o trabalho de quê? De não levar pra lá. Porque é aquele espírito que aceitou a cristianização num nível que ele não sabe viver sem o chicote estar nas costas dele. O sadismo dele, o tesão dele, tá no chicote. Tá nas argolas, presa nas bochechas, nas orelhas pra puxar ele. Esse é o tesão dele. Entendeu? E esses dois não vão se bater. E normalmente quem faz esse trabalho, acaba fazendo esse trabalho, é o vendido do centrão. Por quê? Ele normalmente é quem vai dar a ideia de que é a mesma coisa. Por quê? Ele pode... Ele se joga pra cá, se joga pra lá. Só que uma coisa que eu aprendi na caminhada, é que quem tá em cima do muro, toma pedrada dos dois lados. É. É pior. Entendeu? E quem não se posiciona, nunca vai ser bem visto como verdadeiro pra quem se posiciona. Entendeu? Quem joga pros dois lados. Então assim, pra mim, eu acho que eu... De verdade, eu acho que eu talvez respeitaria muito mais aquele espírito de extrema-direita que defende e vem pra cima do que é o que tenta intermediar pra fazer joguinho, pra favorecer a sala dele e no final das contas não faz nenhum nem outro. Mas é muito mais... Olhando aqui de fora, claro que vocês têm muito mais propriedade pra falar isso, mas eu acho que esse cara do centrão aí, ele tem muito mais facilidade. Se tiver que descer do muro, ele vai descer pro lado direito, né? Claro. Ele não vai descer pro lado esquerdo porque ele não tem... Até porque se aconteceu uma guerra, aconteceu uma coisa, aí alguma coisa que quisesse terminar, pode ter certeza que é louco, muito vai ser muito mais... Ah, vamos fazer igual, vamos fazer... Tô com vocês, tamo junto aí. É claro que ele vai que pender pro outro lado, então como é que eu posso ver isso como um igual? Não tem como. E aí entra o discurso. Política e religião, não se mistura? Pô, o que mais tem é... Você tá entendendo? Então, assim, muita gente condena... Por que a gente acabou se tornando popular entre as pessoas na internet? Por que tem muita gente que gosta da gente? Tem muita gente que não gosta da gente? Tem, mas tem muita gente que gosta da gente, né? Não é à toa que tem o pessoal do curso se manifestando aí, se vocês estão com a internet aberta, vocês estão vendo a galera dos cursos, que estão se manifestando aí e tal. Por que tem muita gente que gosta da gente? Porque as pessoas estão cansadas de verem outras que não se posicionam. As pessoas, elas estão cansadas do cara que fica em cima do muro. É, você não precisa se esconder mais hoje em dia, né? Vamos dizer assim. Cara, tipo assim, eu sou isso e pronto. É, pô. Tá ligado? Você não precisa da aceitação do outro. É, eu sou isso. Essa é a minha parada, tá entendendo? Sim. Então, tipo assim, eu posso chegar num podcast e falar o meu posicionamento é anti-Bolsonaro. E acabou. Somos dois. Entendeu? Somos dois. Meu posicionamento é esse. Você usa uma camisa do rei de Aguente Machina e não é à toa. Não é à toa não. Porque é a raiva que você tem da máquina, de toda a estrutura que existe em volta da gente. Tá entendendo? Então, assim, eu posso falar isso. Mas eu falando isso, eu vou atingir um quimbandeiro que gosta do Bolsonaro. E agora, nesse mesmo instante, ele já tá em cima do computador dele. Já tá dando pau em cima de mim no computador dele, em cima dele. Você tá entendendo? Já tá lacrando. E assim, o que que acontece? Divide a população. Porque os caras de extrema-direita, antigamente, eles não chegavam na quimbanda. Mas vai chegar na quimbanda? Não ia chegar na quimbanda? Não tinha como chegar na favela, mano. Não, quimbanda é o maloqueiro. O extremo-direita é também pra oprimir o quimbanda. Eu publiquei no meu Facebook aí, o jornal, 80 terreiros foram invadidos pela polícia e tal. Porque pra mim não faz sentido. Como que você vai defender a Casa de Pantera Negra e não tá nem aí pra extinção do povo indígena no Brasil? Cara, é sem sentido. Quando eles fizeram a PL... Do Marco Temporal. Isso, do Marco Temporal. Porra, nós só não fomos pra Brasília porque não tivemos condição de sair do Acre pra Brasília porque não tava tendo voo. Tá entendendo? Não tinha uma logística. A gente não conseguiu há tempo ter uma logística, a gente tava lá. Mas nós apoiamos todas as etnias que estavam lá também. Tá entendendo? Pra nós era uma questão de honra. Tá entendendo? Pô, como é que eu não vou apoiar o povo indígena que tá... O povo originário dessa terra? Tá entendendo? Obrigado.